Bel Show, divulgação Eu me acho incrível quando cê olhar pra mim Eu gosto assim, dá pra você é uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até paz e desespero que sou eu sem ela Eu danço quando essa fumaça me abraça No convencível segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto não pegava não Hoje nós foda pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós foda pra fuder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolô me no som topando Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olhar pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer uma louqueira Eu não desportar, soltar no dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando com o vestível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra poder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra poder Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Vão, 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 vão A gente conversa sem usar as palavras Só vê-lo olhar E quando se prende meu cabelo e sua mão É roubar no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como a magia Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um rumo assim desapegado Oh 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 Você prende meu cabelo e sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucuras como a magia Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é gigante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um rumo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um rumo assim desapegado Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu de mim venceu Coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Carver e amor, são duas coisas que não servem frio E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu de mim venceu Coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Carver e amor, café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Carver e amor, são duas coisas que não servem frio Carver e amor, são duas coisas que não servem frio Silvano Salles, o cantor apaixonado Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas que eu tô querendo enganar É governado olhando seus status Pra que do nada se apareça com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Superar a nossa história Te apagar de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito E pra que do nada olhando seus status Pra que do nada se apareça com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te apagar de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Superar a nossa história Te apagar de vez na minha memória Mas esse coração otário te amar não tem jeito Amar você demais é meu defeito Era padecido só uma brincadeirinha Mas aí eu comecei a sentir ciúmes Tua, riei os quatro pneus E agora que eu tô apaixonado Del Show, divulgação Era pra ter sido só uma brincadeira A pegar mas não se apega não Um tapas no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes não tava nos planos Não dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca viciei Era pra ter sido só uma brincadeira A pegar mas não se apega não Usa mais no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes não tava nos planos Não dói só de pensar Não dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura, eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei É outro lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Silvano Salles O cantor apaixonado É um show de publicação Já podia te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta No campo, no fim, nada, valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você deixou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o céu não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o céu não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o céu não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto o céu não cresce Arruma o pivete pra chamar de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Aô, música boa! É que vem descendo e representando a todos os cabarets do meu Brasil Para meus breguês Arruma as suas malas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas malas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a CD Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Vou te tirar desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a CD desse cabaré A partir de hoje tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Silvano Salles, o cantor apaixonado Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não sombrou Só ouvir de você Sentir sinceridade a cada palavra Até nega tudo e diz aqui também Que não senti saudade Para com isso, vai e fala a verdade Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube, você até pode excluir No print da sua tela, tem saudade de mim Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube, você até pode excluir No print da sua tela, tem saudade de mim Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são comuns Com a voz enrolada exagerou no áudio 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 Onde eu já soube, você até pode excluir Onde eu já soube, você até pode excluir No print da sua tela, tem saudade de mim Se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama Onde eu já soube, você até pode excluir E o frente da sua tela, é saudade de mim Mano Salles, cantor apaixonado Essa é a nossa É um show, divulgação Nada mais pra viver De vidas e voltas Estou mirado Dessa vez Pra mim tudo acabou É o fim do nosso amor Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo voltar pra mim Aquela linda joia você quebrou Rasgando o contrato do nosso amor E agora está querendo voltar pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz Eu quero que volte pra mim Pra mim Pra mim Estou mirado Estou mirado Dessa vez Pra mim tudo acabou Estou mirado Estou mirado Você quebrou, mascando o contrato do nosso amor E agora está querendo voltar pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz, eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz, eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz, eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz, eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz, eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz, eu quero que volte pra mim Pai, preciso ser feliz E o mal que eu te fiz, eu quero que volte pra mim Volte pra mim Meu parceiro Bruno Salles Tô querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que vi Meti o dedo no olho pra chorar E portanto querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eita, sofrência! Quando você vai embora Minha vida chora Querem dois te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se move nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta, vem Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então, minha tia, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta, vem Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Catinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Catinha, só você Vem, meu coração Vem, me dar tesão devagar Vai, 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 vai Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto ter que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só confessou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só confessou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se tu as facas se escasse procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões crux Todos os caminhões do Brasil, tamo junto Vano Salles Vano Salles, um cantor apaixonado Deu um show de ver o que faz E o que terminou comigo, teve muito pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, não te deixa de castigo Você vacilou demais, não, por toda a gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que apertar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não, cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho uma barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Vou pegar outra novinha pra botar no seu lugar Ah, 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 ah Botas em portadas, acessórios, o melhor show, divulgação. Tá achando que vai, não vai me esquecer não, ainda tô aí, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta teu coração por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu, só você não percebeu, e só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu, só você não percebeu, e só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Bora vaguinho, vêm meus acessórios, bora reivindicar, fica pra o CD, estamos juntos, abraço. Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não, ainda tô aqui, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor, escuta teu coração por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu, só você não percebeu, e só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu, só você não percebeu, e só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor deu, só você não percebeu, e só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Vou perseguiu, e só tem eu. Vota pelo amor de Deus. Vota pelo amor de Deus. Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi o que te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Nosso tempo tá quase acabando Nosso tempo tá quase acabando E meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O que vale é que aqui na cama Bora aí de divulgações Pra cima meu filho que é pressão Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arrisgar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Por favor entenda Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa que eu tô com medo Eu quero entregar Eu tô com medo de alguém me ударar Eu tenho medo de alguém me das Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto